Em 2016, eu comecei a praticar sistema em 2015, em maio de 2015, a gente está fazendo agora aniversário, daqui a pouco a gente vai fazer 10 anos do grupo aqui em Niterói, o que é um motivo de muito orgulho, sempre que a gente encontra comunidade, a gente fala, você sabia que a gente tem uma igreja ortodoxa em Niterói, que a gente tem um grupo de arte marcial russa, que a gente tem uma vodka da cidade, a gente tem uma série de atributos que vão nos candidatando culturalmente a ingressar na cultura russa. Mas, em especial, em 2015, a gente começou a praticar sistema, o Renan, Renan ainda era instrutor em treinamento, antes de ser instrutor em treinamento, já estava fazendo curso de instrução e visitava o Red Quarta em São Paulo, trazendo as novidades para a gente, tudo muito novo. E aí, aquela questão, nós, naturalmente, como família russa, que chegou até a Lia também treinando, junto, todos, nós ingressamos e, do mesmo esquema, mesmo padrão, que a gente fala da igreja ortodoxa, você tem o provedor, a gente também passou a cuidar com muito carinho do grupo de sistema, que meu irmão, mais engajado ainda, acho que meu irmão, ele é muito feliz, eu também sou, mas, infelizmente, nesse momento, eu não estou treinando por uma questão do conflito de horários. mas, quando tem sábado, quando tem algumas possibilidades, eu treino. Mas é sempre o suficiente, né? No último treino que eu fiz lá com o Red Quarta de Moscou, lá com o Sacha, né? A Aleksandr Andrei Tchenko, ele falou assim, você tem que treinar três vezes por semana, três horas. Aí eu falei assim, é, não, é, três horas. E eu vou falar mais à frente, no nosso papo desses capítulos, porque eu treinei mais com o Andrei Tchenko do que com os demais instrutores lá, e com o Riab, mesmo eu não tive esse contato direto com ele, que em 2016, aí vem toda essa história, em 2016, quando eu vou à Rússia, não falava, eu não lia, seria, não entendia o idioma, não tinha uma série de inseguranças, essas inseguranças, esses fake news, tudo, que ele já tinha dentro daquela época, né? E você me incentivou muito, você falou, não, vou te dar o telefone do Danil, vou te dar o contato do Danil, né? E isso foi muito importante, porque eu falei, cara, eu vou para lá, eu tenho a família, mas ainda vou procurar a família lá, se já tinha um contato, uma coisa, né? Mas no sistema você encontra uma família, tem essa questão, porque é onde quer que você chegue, você vai ter, o grupo vai te receber, você vai receber, a gente já recebeu vários estrangeiros aqui também, que passaram pela academia, que falaram, ah, a gente queria fazer um treino, não sei o que, ah, o que, eles mandam, a gente vai também, e naquele momento eu fui para Moscou e foi muito interessante, porque quando eu cheguei em Moscou, logo comprei um SIM card no aeroporto mesmo e quando eu liguei meu contato, o Danil já estava me monitorando desde Paris, quando eu embarquei naquela época, a gente voava para Paris, hoje não vai mais de Air France para a Rússia, né? Vai de Eme, Catar, Turquias, vai de outras, vai por outras linhas. E ele me esperou lá na estação, logo que eu saí, logo assim, peguei um trem que faz essa ligação como todo aeroporto, distante, né? Peguei o Aero Express e quando eu cheguei na Belarus, Caia, que é a estação logo ali, principal de trem, uma das grandes estações, tem várias, mas, e que é perto do Headquarter, ele já estava lá me esperando e me recebeu, me deu um abraço, logo, aquela coisa, aí eu falei, bom, cheguei no Brasil gelado, né? Aquela visão nossa da Rússia, o Brasil gelado, né? E foi muito interessante, porque eu já me senti acolhido ali naquele momento, aí eu queria ir, eu quero ver o Michael, good day, Michael, né? Eu quero ver o Michael, me caiu, né? Ele falou, não, a gente está indo para o Japão, felizmente a sua visita caiu, não sei o que, a gente está embarcando para o Japão naquele momento. Tinha outras figuras ali também, canadenses, né? O Don Skies, lá que faz o Emergence Face Party, estava, Michael Kiss, que era uma outra figura também, e eles estavam indo para um seminário no Japão, e eu falei, pô, eu vim para Moscou, e vai todo mundo para o Japão, eu vou ficar aqui com quem? Ele falou, não, tem um monte de instrutor, não sei o que a gente já sabia, tudo, e aí eu pude fazer um treino com o Zaykovski, que foi bem interessante, e naquela época eu tinha pouco sistema, pouco tempo de sistema, tinha nem um ano de sistema, mas foi uma experiência muito boa, e aí vem a concretização, a percepção, de uma série de questões que a gente vê, que você passa, a sua escola passa, essa é uma questão importante, porque eu assisti, meu irmão fez certificação, eu sei que o Vladimir veio, teve certificação, tem que fazer aquele dilema, a escola cresce, se não tiver certificação, também não cria ramo, e é claro que vão ter ramos, que vão florescer muito bem, tem outros que vão morrer sozinhos, é a natureza, mas uma questão que eu vi lá, foi essa questão holística, e você ter a religião, o mestre estava lá, que era o padre, então assim, da parte de saúde, e de combate, então, essa união, essa união, lá se faz muito presente, então, por exemplo, qual foi a questão, quando eu cheguei lá, assim que eu identifiquei o mestre, que era o padre, que cuidava, lá, da galera, que espiritualmente, cuida da, não é uma paróquia, mas é uma comunidade, uma comunidade, uma comunidade ortodoxa, né, nós, rapidamente, eu já me inclinei, já me cumprimentei, fiz todas as coisas, por exemplo, o Artemio Zove, eu troco mensagem com ele, ele é de Cusco, ele é da mesma cidade, do meu bisavô, a gente troca mensagem, fala, você é conterrâneo, isso aqui, pô, aí ele fala, pô, que bom, tem todo esse reconhecimento do passado, fala assim, esses são os improváveis, descendentes do exército branco, não foram exterminados, estão vivos, estão na América Latina, e estão voltando para cá, então assim, tem toda, tem toda uma relação, que embora eu não tenha tido contato, não tenha isso aqui, mas tem uma relação, é, dessa amizade, dessa rede do sistema, isso aí, é uma questão interessantíssima, e aí, naquele, naquele momento, em 2016, foi muito interessante, porque eu fiz o treino com o Vladimir Zaykov, de um cara magro, isso aqui, pô, super, ele falou inglês, muito bem, é, que foi ótimo, é, me acolheu, fizemos o treino, tudo, e aí, eu, tentei marcar uma massagem, era chique massa, não esquece, né, aí, horário lotado, tudo, eu consegui marcar, é, num horário que era perto da aula, do, do Sasha, então, eu fiz a aula, chegou um determinado momento, fui encontrar o Chunch, com o Alexei Chunch, na época, que era quem estava conduzindo lá, é, a parte de massagem, e aí, eu cometi aquele erro, né, que o cara falou assim, ah, você sabe como é que é a massagem? Ele já ali, já vi tudo, não sei o que, aí, como é que você vê, eu falei assim, eu sou coçaco, aí o cara, ah, coçaco, né, mas é claro que ele foi super, é, atencioso, ele viu logo que eu tinha uma contratura muito grande, tá carregando mala pesada, Paris, não sei o que, a galera, falou, pô, tá tenso, não sei o que me botou, isso é uma plataforma daquela, é, de vibração, tudo, e aí, eu fiz uma sessão, assim, bastante interessante, né, que passou por bastão, depois teve a parte toda de ventosas, tudo, e no final, aquela nagaicada, né, que, eu acho que o, no final, eu nem, eu nem sofri tanto, claro que a parte de nagaica, é, é uma parte sempre assim, que psicologicamente gera já uma, né, uma expectativa de, de emoções fortes, mas, eu lembro de eu ter falado pra ele, no bastão, ainda, de ter falado, the pain, I feel the pain, né, eu senti, eu senti, é a dor, aí ele falou, não, mas, já foi suficiente, né, e aí, é, eu lembro que eu saí, de lá, todo marcado, com uma tartaruga, com aquelas ventosas, com tudo, e o chicote, depois de 10, 15 minutos, ele dá uma, é, ninguém tá ali, é, querendo arrancar teu couro, de verdade, tá precisando de uma terapia, e aí, eu fui, eu lembro que eu fui pro hotel, cheguei tarde no hotel, mas com aquela, com aquela cabeça, tipo assim, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dormir, aí, foi da, daquela coisa de treino, ou seja, fui dormir, quando acordei, era uma hora da tarde, né, ou seja, zerou, formatou o HD, naquele momento, né, e a gente ficava, assim, aí eu falava, cara, isso foi demais, né, preciso aprender isso, tanto que eu fotografei a caixa de sticks, depois eu desenvolvi os sticks aqui, com um marceneiro, dentro da UFRJ, tinha um marceneiro muito bom lá, nosso parceiro, é, um artesão, de fato, fez um bastão pra mim também, pin de riga, interessante, pequeno, curto, não muito longo, e aí ele fez os sticks, né, ele falou assim, isso é pra massagem mesmo? Eu falei, pô, Bené, o nome dele é Bené, 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 pô, aí ficou conhecido como os sticks do Bené, que até mandei pra você lá, o Paulo Bené, né, Bené fez os sticks, e achou, conseguiu o pin de riga, tudo, e depois eu achei interessante, que eu sempre compartilhei isso com o Sapronome, e ele publicou no próprio, no canal dele lá, a foto, até a silhueta da minha barriga, porque era um negócio de preto assim, de laca, com os bastões, com os tipos de madeira, e ele publicou lá, eu falei, então, esse é o sinal que a gente acertou na mão, né, e os bastões realmente são muito interessantes, a gente, foi a parte do sistema, por exemplo, que eu acho que eu mais desenvolvi, que eu trouxe na gaica, eu trouxe poltchaca, e acabei, é, mais, reconhecendo essa coisa do limite de massagem, tudo, acabei desenvolvendo isso, é, eu não vou dizer que bem, né, sei lá, você é melhor me dizer, mas eu acredito que eu tenho um bom nível de massagem, né, e, então, assim, depois eu tive a oportunidade de voltar, agora eu tô nesse canal, eu tô como coordenador especial de relações internacionais de federação da Rússia, que desde a operação especial é um cargo bastante sensível, né, porque lida com russofobia, lida com fake news, lida com informação, com desinformação, mas isso me permitiu entrar muito dentro da parte ciência das universidades, no ano passado, o reitor da UFRJ foi a Moscou, então foi uma conquista, né, foi a Moscou, conheceu várias universidades, foi no parque tecnológico, tudo, e pra mim foi muito bom, porque eu pude conhecer mais Moscou, visitar diversas regiões, diversas localidades, rever a família com mais frequência, porque agora eu vou, aí levo coisa daqui, trago, né, então, isso foi muito bacana, mas do ponto de vir, então, assim, mas pra você ver como é que, a parte cultural foi importante, foi uma base importante, né, pra chegar lá e falar, olha, não, ele conhece, já foi, não, assumiu a posição, porque, ah, porque ele é engajado, ele tem uma relação com a Rússia, ah, ele faz, ele faz massagem, faz vódico, faz isso, faz aquilo, tipo, tem toda essa, essa, essa parte, né, aqui em Niterói, por exemplo, padre Constantino, daí de São Paulo, vem a Niterói, é quem faz toda, o nosso serviço de liturgia aqui, me oriento também, estamos aí no, né, nos grupos do Constantino, né, que pra mim, é um, assim, é a palavra da, sensatez, né, que sempre, se você tem um problema, é, conversa com o padre, ele sempre vai te dar uma visão, que, assim, de repente, ou pra te ajudar, a ter uma convicção, ou então vai falar, meu filho, né, como é que é, né, e vai, vai te ajudar no caminho, mas, é, é, ele é um cara diferenciado, e é também um descendente, lá, do Exército Branco, que a, a avó dele, estava no mesmo navio, que o meu avô, meu bisavô estava, né, então, a gente ainda tem essas histórias, que vão se conectando, é, em Moscou, aí, depois eu retornei, aí, eu já peguei, já, é, no ano passado, por exemplo, no ano passado, já, após falecimento do, do Rio, mas, é, quando eu fui, em 22, e fiz o treino, com, com o, com o Sacha, ele já não estava fazendo treino, ele fazia só aqueles seminários, aquelas coisas, né, é, e aí, Daniel estava viajando, daí, teve uns desencontros, assim, mas, estive lá, no Red Quarto, quando o Sacha falou, tem que treinar três vezes por semana, três horas, e uma coisa que eu, é, isso é legal contar, né, porque, é aquela coisa, é, quando você está treinando, você acaba sendo viciado, no, nas pessoas que você está treinando, por isso, quando a gente vai a São Paulo, a gente cria essa, interface, que a gente treina com outros grupos, que tem outras visões também, né, é, então, assim, eu considero que a gente tem essa visão, realmente, da, da Trid, da, é, de ter a parte espiritual, de ter a parte medicinal, de ter a parte combate, tem grupos que só tem ênfase em combate, outros, enfim, é, mas, eu acho que essa questão cultural é um grande arcabouço, uma grande força da escola, né, e aí, quando eu, eu fui lá, aí, aquela coisa, tem quem treina, sempre fica, pô, mas eu vou lá, vou treinar, vou treinar com o pessoal que treina há anos, né, recebe sor, e leva, leva aqueles vídeos todos, e aí, a primeira coisa, isso, falando do Sachi, Sachi é muito generoso, né, quando eu voltei lá, eu falei, ó, tem seis anos que eu vim aqui, ele falou, eu lembro de você, aí, pô, eu lembro, lembro, aí, sempre, é, me recebeu, é muito engraçado, ele é uma figura, né, ele fala que é o Obelix, né, parece o Obelix, ele realmente tem uma mão de urso, ele é uma barreira intransponível, nem tente, né, mas, é, ele vai te deixar tentar, né, como todo bom instrutor, ele vai te deixar tentar, e aí, eu falei, cara, vou chegar aqui, vou treinar com esses caras, eu não tô tão bom assim, nem quero ser bom, mas, enfim, a gente treina, faz o melhor, e isso foi muito interessante, porque eu falei, olha, eu já tô acostumado com o Renan, o Renan já bate daquele jeito, já alivia daquele jeito, o Carlinhos, o grupo, todos se conhecem, lá, você não sabe quem vai encontrar, enfim, mas vai com essa ótica de família, e vai, tudo bem, e aí, quando a gente começou a fazer o treinamento, treinamento físico, é, ponte, né, alguma, já mais, simples, mas eu digo assim, botou o grupo pra contar, e aí, fazendo prancha, é, e, e aí vai, né, eu falei assim, cara, será que eu vou aguentar, né, pô, aí, aí vem uma parte de rastejar, solo, chão, aí eu falei, aí eu fiz muito bem, né, falei, pô, a gente treina chão, Renan, faz lá, muita coisa, sei quem, eu falei, pô, nós estamos bem formados, né, isso aí é um resultado, assim, muito positivo, nós estamos, nós estamos, uma boa formação, nosso treinamento não deixa, nada a desejar, em termos de cumprir protocolos, de percorrer áreas de conhecimento, são muitas, mas, é, e aí, ah, anda, ele fala, Charles Chaplin, anda com o pé todo, duck walk, não tem um que eu não sofra no duck walk, né, e aí eu falei, pô, eu fiz o duck walk, eu olhei bem, e eu nem acho que eu rolo tão bem, mas, assim, você vê, porque cada um tem um corpo, e você vê realmente que, e outra coisa, lá não estão só os instrutores, tem alunos, tem praticantes, tem gente, trabalhador, que está indo lá também, e isso foi muito bacana, de poder ver que, assim, olha, é a escola do Brasil, ela tem um excelente nível, vem crescendo, ano após ano, graças ao trabalho, ao seu trabalho, né, aos poucos, é, assim, de excelência, a gente, pô, não é à toa que a gente, é, a gente só coloca quem a gente tem, sinergia, que a gente tem esse nível de confiança, mas isso eu posso testemunhar, hoje eu acho que eu estou vindo aqui, muito nessa, nessa condição de falar, olha, o trabalho é muito bom, tem excelência, né, preciso dizer nada, porque a sociedade deve ter escutado tudo do Vladimir, quando passou por aqui também, né, mas, assim, essa condição de treinar, e aí eu falei, por exemplo, soco, aí ele, falou, pô, olhou, aí deu aquela aliviada, né, eu falei, não, pode, pode socar, tipo assim, eu não dou um soco tão bom, mas recebeu, eu acho que eu tenho essa habilidade, eu consigo, ele falou, ele falou, não, você está bem, está bem, está recebendo bem, então, assim, isso é legal, porque você realmente vê o resultado do trabalho, fala, não é da noite para o dia, né, são nove anos, por mais que não tenha uma constância tão forte, o que tenha, mas, assim, você vai vendo que você teve um valor agregado, corporal, de consciência, né, de dor, por exemplo, não tomar analgésico, raro tomar analgésico, porque, eu falo, não, eu vou dar lá, eu vou cegar aquele ponto, né, vou botar uma analgésica, você vai perder a sensibilidade, se eu estou sentindo dor, eu sei que tem alguma coisa que está errada, a questão das habilidades, de pegar uma coisa que está caindo, ou de, né, ser abdeste, né, você tem essa, né, então, assim, isso, isso não sai, não sai, e hoje, a gente, eu já tenho já uma condição, vamos dizer, de segurança, que é diferenciada, por conta da família, da profissão, enfim, mas, e hoje eu trabalho com protocolo de auto-segurança também, porque quando você está com autoridade, quando está com, né, aqui no Rio de Janeiro, não é fácil, né, eu falo, os russos falam assim, eu falo, pô, como é que vai ser, eu encontro muitos agentes consulais, quando tem eventos, tudo, eu falo, como é que você, não se perde aquilo, eu falo assim, olha, tem uma regra que é o seguinte, se subir não é bom, porque se subir, pode parar na comunidade, na padela, tem toda essa, é, é, é curioso, e eu tenho recebido alunos também, e que eu falo, cara, tem que passar um protocolo de segurança mínimo, né, onde ando, onde não ando, porque eu olho, aí eu ando, geralmente eu ando, até me levo, nas zonas do Rio de Janeiro, que são mais, tidas como, é, assim, não gueto, não coisa, mas assim, ah, vai andar no Centro do Rio, perto do Mercadão, alguma coisa, aí eu ando, mostro, tá vendo, aquele ali, eu, então, eu agora tô com duas alunas, que são de Moscou, estão aqui, aí já tentaram pegar o celular dela, mas não conseguiram, falei, ó, já tá, já vai levar uma anotação, já uma estrelinha no, no currículo, porque, é, tô esperta, e, e aquela coisa, é uma política de prevenção, né, de, de tudo, falou, olha, não vai parar na Lapa, à noite, que não vai ser bom, né, se beber, então, pior ainda, se beber, não case, né, vai dar, vai casar lá, vai ter algum problema, então, assim, a gente tem, essa, essa, essa prevenção, e, e, assim, uma das missões mais difíceis que eu fiz, nessa brincadeira de internacional, e que teve segurança, e que teve todo esse aspecto, assim, claro, não precisa ir bater ninguém, mas precisa ir ler muitas pessoas, precisa ir identificar o campo das pessoas, e, aí, é, quando a gente foi na Olimpíada de 2022, tinha acabado de acontecer, enfim, tinha poucos meses que tinha a operação militar, tinha toda essa credibilidade, essa coisa, nós fomos convidados, nossos alunos se inscreveram espontaneamente, eu não era coordenador ainda da, de relações internacionais para a Rússia, né, mas teve uma divulgação geral, e teve alunos de toda a parte da UFRJ, direito, segurança institucional, enfim, se inscreveram, alguns da Poli, que é onde eu dou aula, e, e, e aí eu recebi uma lista de 10 alunos, que falaram assim, olha, esses alunos, eles vão receber passagem, diária, hospedagem, vão para a final, vão ter todo esse, esse, vão participar da Olimpíada presencialmente, e, inclusive, eu tinha dois alunos especiais, tá, no grupo, tipo, um que eu tinha perdido várias vezes, por exemplo, em cálculo, falei, pô, mas, para perder o período, o período, perdeu várias vezes em cálculo, esse cara tem, né, aí, teve um dia que eu marquei a reunião com todos, para conhecer, enfim, ia pegar documento, tem que explicar, ó, lá não é mole, não, você levar a droga para lá, vai preso, vai ficar, tem todo esse tipo de prevenção, e aí vem a parte de projeto, planejar, falava, ó, se vocês, vocês querem ir, quer, quer, então, pô, precisa saber todos os medicamentos, as coisas, toma o que, precisa conhecer, e aí eu vi o perfil, eu falei, pô, esse cara nunca vai passar em cálculo, se ele fizer a prova em um tempo lá, dois tempos, não vai passar, né, mas, aí eu falei, cara, isso vai ser um risco, né, tipo assim, pensando na missão, eu falei, não, é risco e aprendizado, é, ele passou, aí virei para a parte do curso, falei assim, olha, esse aqui é o meu aluno, ele é assim, aí ele falou assim, ele foi aprovado nos exames, e ele é esperado aqui, aí eu falei, então tá, e aí eu fui, fiz todo o plano de missão, e, e naquela época, não tinha essa oferta de voos catar, coisa, a gente foi de Emirates, então já foi Rio, São Paulo, São Paulo, Dubai, Dubai e Yerevan, aí o meu amigo falou assim, ó, Yerevan, toma cuidado, porque na Armênia tem lá conflito, não sei o que, e, 40 horas de viagem, quando a gente estava lá na, em Yerevan, delegação brasileira é aquilo, né, cada um, um cabelão, né, é igual jogador de futebol, outro sei o que, lá, um é meio japonês, outro é negro, a gente, é o povo, é o povo, é o povo brasileiro, é, tem todo, e aí a gente chegou, é, ainda tem uma questão, o nosso passaporte é um plástico, tem um filme, é, que os outros lá também não tem, não sei, pelo menos o que eu entendi, quando a gente passou na barreira lá, em Yerevan, aí, primeiro na fila, a gente chamou muita atenção, e aí chegou um aluno, eu falei assim, você já viu aquele cara lá, olhando pra mim, eu já falei, o cara que tá de calça preta, não sei o que, eu já tinha, ou seja, a gente já vai ganhando, tá com um grupo muito grande, tá com uma responsabilidade muito grande, o último, o primeiro, você faz o, o lobo, o lobo velho, o lobo novo, você faz toda aquela estrutura, pra não dar problema, né, era uma responsabilidade muito grande, cabeça, prêmio, na verdade, no final era assim, se der errado, você sabe que vai tudo na tua conta, e aí, nessa hora, a gente tem os nossos amigos lá, e fala, como é que tá aí? Aí o cara fala, pô, pode vir, tá tranquilo, estamos tomando gin e tônica aqui, bebendo, pode que é tranquilo. Então, eu fui muito nesse senso, né, de informação, num determinado momento, recebi um telefonema de uma autoridade, que falou assim, tô preocupado com vocês, que vocês estão a 1.800 quilômetros, tá aqui de onde a gente tá, e se tiver qualquer problema, você sabe que a gente tem poder limitado pra ajudar vocês. Aí eu perguntei assim, mas como é que vocês estão aí? Aí vocês estão com o mala pronto, preparado pra sair? Não, eu falei, mas vocês estão, pô, no centro de Moscou, eu falei assim, se for que tem alguma coisa, vai atingir aí logo direto. Eu tô em sós. Aí ele falou assim, eu falei, eu não tô a uns 20 quilômetros da Geórgia? Aí é, uns 30, né, 40, eu falei, pô, dá pra ir correndo, né, numa maratona, você sai do país correndo. Aí ele falou assim, é, professor, tô vendo que você tá engajado em ver com os alunos mesmo. E foi super feliz, porque naquele momento, os laços foram muito fortes, porque quando a gente chegou lá, os caras falaram, os caras do Brasil vieram, pegaram 41 horas de voo e vieram, né. Então assim, toda essa questão de segurança, protocolo, de entender o que é passar no aeroporto, de que a cultura é diferente, vai parar em Dubai, né, eu quero sair, ó, missão, né. Então essa disciplina, o equilíbrio disso, que é difícil, eu sou ansioso, mas nessa hora você tem que ter uma figura, é um avatar, né, eu falo, é uma entidade, você tem o qual o cara, aquilo, eu sou o líder da missão, então qualquer problema, qualquer um, é comigo, né. E aí isso deu lá, a gente teve um laço bastante forte, suporte total, lá por parte deles, e a gente voltou no ano passado, ano passado também foi muito bom, e no ano passado a gente encontrou com o Kut, né, então teve ainda essa, essa, essa abertura de, e com o Kut também foi a mesma coisa, né, porque que acontece, você tá lá, num seminário, aí de repente você começa a reparar que, tem mais gente na segurança que tinha inicialmente, né, no começo tinha um, dois, aí daqui a pouco, começa, você começa a ver que tem mais gente, aí instalaram um detetor de metais na porta do auditório, né, eu falei, pô, aí eu já chamei a organização, falei assim, já sei que ele vem aqui, né, e nós vamos fazer a primeira pergunta pra ele, que a gente veio de mais longe, né, já tinha aquela dica do Nelson lá, né, que é de mais longe, você tá mais perto, né, aí eu falei, pô, vou aplicar, né, e valeu, porque nosso aluno foi o que fez a primeira pergunta, o Kut respondeu muito obrigado, ele errou a pergunta, não fez a pergunta, fez a proposição, o Kut falou, eu entendi que isso é uma proposição, vamos botar nos anais como proposição, e criou muitas aberturas, né, Então, assim, eu vejo, na minha vida, pelo menos aí, fazendo esse depoimento, né, na minha vida, o sistema, ele me auxiliou em muitas dimensões, na dimensão de ter uma sobriedade, em determinado momento de tensão, realmente, que você tá ansioso, você tá, você fala, pô, peraí, isso vai se resolver, aquilo é crítico, mas não é pra agora, toda essa condição, a condição física, porque eu fiz, e isso aí é um dado, assim, a minha primeira flexão de braço, eu fiz, no meu aniversário, com o Maxime Franz aí, no seu dojo, que era uma questão, que não era uma questão, porque eu não tinha braço pra fazer uma flexão, não tinha, era uma questão de educação, né, movability, de ter, de reconhecer, de falar, cara, você não precisa fazer tanta força aqui, ali, ali, você tá roubando toda a energia, que você tinha que, e aí, naquele dia, foi muito curioso, porque assim, eu não fiz uma flexão, eu fiz sete, como é que tava tudo errado, como a gente anda, desajustado, em termos de corpo, de autoconhecimento, de educação, física mesmo, né, muitos dos problemas, a gente consegue ser, então, isso pra mim, foi assim, uma condição, que eu falei, cara, eu nunca fiz uma flexão, daqui a pouco eu vou fazer uma barra, né, vai mudar pro, né, de, de patamar, né, falando, agente secreto, que não sobe laje, né, não faz alguma coisa, vai, vai, vai nascer, melhor mudar de profissão, virar outra coisa, mas assim, eu não sou bulage, não faço isso, não sou agente secreto, falo sempre que eu sou um agente, é, eu sou um agente cultural, agente da educação, né, e essa, essa que eu acho que é a questão, assim, primordial no sistema, tá aí, meu irmãozinho, entrando, é, da gente, de ter desenvolvido, realmente, de forma radial, uma série de conhecimentos, a parte da religião, que a gente, eu já tava, já tava frequentando, a igreja, mas formou um laço também, a parte de saúde, a parte, de combate, efetivamente, né, de você ter uma segurança, de você ter, é, condição de reação, pra diversos tipos de situação, não tá refém daquela situação, né, embora nem sempre a gente tenha aquele estado emocional, que a gente treina pra tá, né, é, mas você consegue ter ainda uma performance, treinado, melhor do que quem não tem nenhum treinamento, né, então isso aí, só, já é uma questão, e a questão realmente de você ler as pessoas, isso, isso melhorou a minha condição executiva de liderança, de, de fazer as coisas, realmente, assim, acontecerem dentro, dentro dessas dificuldades, não se entregar à dificuldade, né, e de ter essa condição de, de, de confiança, né, as pessoas passam, você tem tranquilidade, você passa confiança, as pessoas, e aí vem essa parte cultural, por exemplo, de falar, olha, a gente entende isso, aquilo, né, existem várias divergências entre Brasil e Rússia, mas também existem várias similaridades, e a gente pode, deve, é, explorar essa similaridade, a gente vai ganhar muito com isso, né, e, e assim, de toda forma, e, na, a minha percepção, de uma maneira geral, é, realmente, que, eu vou falar, 2016, 2016, 2015, para cá, a gente, reescreveu a história da família, a história, é, nossa, de, em termos de, enfim, de desenvolvimento, de corpo, de, de tudo, né, e hoje, eu, eu vivo assim, mais essa, essa questão, ter essas, algumas responsabilidades, é, de executar, recepção de delegações, de conduzir, é, tratar os acordos, de pensar estrategicamente como a gente vai, é, estabelecer esses contatos todos, né, é, com a Rússia, então, isso aconteceu por causa do sistema, na minha vida, porque o sistema me trouxe cultura, complementar, me trouxe a curiosidade para pesquisar todos os laços, a gente, a gente teve um, essa questão da gestão do conhecimento da família, isso é engraçado, né, porque eu, eu obtive, não só diário, por exemplo, do meu, meu tio-avô, mas informações, por exemplo, do tio-avô do meu primo, que era da Rússia, que também tinha essa cultura de diário, de voltar na professora e perguntar qual foi a sua origem, que eu vou, nós somos da oitava geração, né, do, da família, né, e aí, essa, essa condição, por exemplo, de pesquisa, que teve a ajuda do padre Constitutivo, que conseguiu as listagens dos navios, todas as, isso foi dando uma identidade para a gente, enquanto família, né, então, essa, essa missão de ser mantenedor cultural, e nós perdemos o idioma, porque meu tio-avô falava, deu o livro da Nina Popova para todos os sobrinhos, né, a gente teve, a gente falava alguma coisa ou outra, conhecia a música, tinha disco, não sei o que, contava, a gente tinha muita aula, eu digo aula, porque era uma verdadeira aula de história, pequenos, pequenos, Carlinhos, três anos mais velho que eu, talvez eu com sete, ele com dez, eu com seis, ele com nove, nessas idades, e a gente sentado, no pé da mesa, assim, os adultos sentados na mesa, a gente veio afastado, mas atento, né, com os ouvidos, assim, escutando as histórias, né, de como a família saiu de lá, como é que foi, a história do meu bisavô, como é que foi a história, a vinda deles, a família só saiu de lá cinco anos, depois, mulher assim não existe, porque o marido foi para a guerra, né, sumiu, cinco anos depois está no Brasil, larga tudo, larga a família, vai com os dois filhos, embarca no navio da mala real inglesa, e vem parar no Brasil, aí chega no Brasil, vai dormir no quarto, né, um cômodo, quarto caixão, bem russo isso, né, um quarto pequenininho, para a família toda ali, meio que improvisado, São Cristóvão, começar a vida, nessa situação, né, tanto que a igreja, a Santa Zenayde, foi feita pela comunidade, é, exilada, aqui no Rio de Janeiro, porque tinha um pelotão inteiro, estavam lá fazendo a Cunha, Boiano e São Paulo, chegavam para trabalhar com café, ele, Nicky for Cricket, era professor, oficial, tinha um bom nível, o prof falava alemão, inglês, inglês, vários idiomas, e percebeu logo assim, olha, se a gente consumir internamente aqui no armazenzinho, a gente vai ficar preso aqui, nunca vai pagar a passagem, vai ficar uma coisa, eles conseguiram se liberar, era um pelotão inteiro, e vieram para o Rio, acabaram, parando, 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 mas aportaram no Rio, aí no Rio, teve, tinha um clube russo, tinha algumas, né, enfim, estavam organizados de alguma maneira, aí tinha aquela briga, ah, é comunista, esse aqui, eu ficaram, pô, nós somos um desército branco, estamos aqui, pá perdido, né, levando pancada de todo lado, né, e, e assim, e aí cinco anos até conseguir trazer a família, tudo, aqui no Rio, além da igreja, da Santa Zenayt, que eles compraram, a associação comprou o terreno, e construiu em tempo o recorde também, como a de São Paulo, também tem a história assim, inclusive a Catedral São Nicolau, ela, ela tem similaridade, é o mesmo arquiteto que fez as duas, então, aqui acabou sendo, hoje faz parte do patriarcado de Moscou, saiu dos exilados, mas assim, além da Catedral, o Cine Odeon, no centro do Rio, que é um prédio conhecido, na Rio Branco, foi feito com mão de obra, do Pelotão Russo, só falava russo dentro do negócio, a estação da Leopoldina, que agora está sendo restaurada também, super importante, foi feito nesse período, teve uma parte toda da construção que foi, então assim, algumas obras que eles falaram, nós trabalhamos em grandes, em prédios icônicos, em grandes obras, e era a forma de sobreviver, naquela, e ele era a Cossaco mesmo, tem uma história do, do cavalo, né, em um determinado momento, ele sofreu um ataque, por químico, tinha que usar máscara, as coisas, dele, ter que usar a própria urina, para neutralizar, a questão química lá, e era ele e o cavalo, o cavalo dele, foi o cavalo que acompanhou ele, quase o período todo, e em um determinado momento, ele teve que, sacrificar o cavalo, isso até me emociona muito, porque, e olha que assim, eu escutei o meu tio-avô, contando essa história, né, e a gente sempre, e hoje, para mim, faz muito sentido, né, porque para um Cossaco, matar um cavalo, é porque ele gostava muito, do cavalo mesmo, né, que ele sabia que o cavalo, não tinha mais condição, e era o cavalo dele, desde, né, de sempre, nessa história, nessa caminhada, eles foram para o Monte Albrux, teve toda uma, uma, a Carlinhos está contando, que sempre contava, o meu tio contava, eles foram para, justamente para a região ali, de Krasnodá, né, que tem lá do Monte Albrux, todo, então, é, e hoje eu vejo, que era um percurso extremamente longo, né, extremamente longo, você fala, cara, pô, estava em Moscou, ele estava em Cusco, aí ele ia a Moscou, a minha bisavó, era de Khark, que agora está no meio do Salseiro lá, daquela região, dali, porque naquela época, era todo o Império Russo, e era, realmente são próximos, você vai ver, são 60, 80 quilômetros, entre as regiões, um pouco mais, né, mas lá para Sostes, já era uma distância grande, né, então, assim, ia para o Cálculo, Volga, tinha, tinha, tinha essa, essa cultura, e tinha essa coisa, deixava o filho mais novo, filho mais novo, eu sou o mais novo, o filho mais novo, ficava lá largado com a família, o mais velho acompanhava o pai, e aí, não sei o que ainda fazia, então ficavam grandes períodos, afastados entre si, né, essa, essa questão histórica da, da Ucrânia com a Rússia, isso aí é curioso, por exemplo, no, é do Grígor Stepanovitch Kriketin, que é tio, vamos dizer, que é o avô do meu primo lá, na Rússia, também nessa época, contando as histórias ali, em 1880, um pouco antes, aí falava, ó, aí falava da, da, das cidades se tornando mais densas, né, e os terrenos mudando de preço, já ali tendo aquela valorização, especulação da terra, e nesse momento também da, do exílio do, do pai do meu bisavô, que vai para a Sibéria, atrás de novas áreas de agricultura, de tudo, e aí a gente fala, olha, uma vez separada, a família jamais, é, se reencontrarão, né, porque tinha aquela coisa do patriarcado, realmente, de ter todo mundo junto, ter a família toda, falava, olha, a força da gente, porque nós temos nove cavalos, não sei quanto, quando somavam cavalos, vacas, gansos e tudo, era uma quantidade grande, que criava essa subsistência, né, e lá já falava, olha, ucranianos e russos, é, é, não são inimigos, mas, é, mulher ucraniana e homem russo, não se misturam, tipo, tinha já uma coisa, e foi justamente a, a nosso caso, né, que era o, o poçaco, com a, com a, minha bisavó, que era de Karkin, então era ucraniana, né, é, mas essa, essa questão é muito, delicada, porque hoje, por exemplo, a gente vê, não, não, tranquilo, você tá, é bem legal ouvir essa história, tal, tal, e ver a pertinência que tem o sistema na tua história, né, assim, o quanto o sistema veio, é, assim, pelo, no fringe, assim, na borda, e acabou participando de todos os nuances da sua vida, né, então, é legal ver isso, porque as pessoas perguntam, né, ah, é, muita gente que tem essa dúvida, onde eu aplico o sistema na minha vida, né, e aí você tá dizendo assim, olha, em todos os aspectos da minha vida, esse sistema foi aplicável, né, ou seja, na minha relação pessoal, na minha relação familiar, no, 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 ter um tipo, um novo tipo de olhar pra própria história que eu pertenço, né, mudou tudo, assim, você sabia que seus antepassados eram coçacos, e agora você sabe o que é ser um coçaco, né, ou seja, mudou essa visão, ah, meu avô era um coçaco, ah, tá bom, um coçaco, e agora não, opa, tem um outro contexto, então, o sistema vai trazendo, assim, uma lente, né, que filtra a visão da gente de uma forma muito melhor, né, como você falou, eu também não entro nessa seara da discussão geopolítica, né, porque eu tenho minha visão, né, eu não vou entrar aqui, pra não criar celemas, mas, deixar a gente triste, né, mais agora, mas, eu entendo, assim, o sistema vai um pouco além disso, né, vai um pouco além disso, não é questão, agora, o que eu achei legal, e acho que é legal você também, falar a importância da religião, pra gente, né, se, Carlinhos, legal, se a senhora tá fazendo nove anos, você vê que, como as coisas são rápidas, né, pouco tempo atrás, parecia que começou a escola aí no Rio, e agora já tá fazendo nove anos, vai fazer dez anos já, de, de, do ano que vem, já, em maio, em maio, né, desde o chamado do Renan, é isso aí, ver como as coisas são, é, sei lá, como é que eu posso falar, assim, como a gente não tem percepção, eu não tenho percepção, do quão longe, essa pedra que a gente arremessou, que chama sistema, ela chega, como reverbera nas histórias das pessoas, o quão grande, pra mim é muito importante também, né, fiquei, fiquei feliz, né, eu queria que você falasse um pouco mais, você falou rapidamente assim, né, você falou, olha, poxa, gasto seu trabalho, tal, tal, né, o sistema chegou nesse ponto, e a gente tem uma concordância com aquilo que é ensinado, porque muita gente pergunta, treinar em Moscou é diferente de treinar no Brasil, porque vocês são brasileiros, né, então, tem sempre um certo ranço aí, de que brasileiro não consegue fazer as coisas direito, e eu vejo que não, que a gente tá fazendo um trabalho muito sério, né, tanto aqui em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, né, a gente tá realmente levando a sério essa carruagem aí, que é o sistema, né, buscando da melhor maneira possível, tá em excelência, né, como você falou, buscar excelência, buscar as melhores práticas do sistema, não ficar tentando inventar a roda, tentar seguir aquilo que o Reado e o Vladimir estão propondo pra gente, né, então, eu acho que isso é legal, você falou que isso concorda, né, que é, é, muito legal. sim, e assim, eu acho, como toda família, né, família tem essa questão, né, a gente vai ganhando maturidade, a gente, com 10 anos, a gente tem uma maturidade que é diferente da maturidade, esse ganho de maturidade, ele é real, ele, e é aquela coisa, é, você passa lá, joga uma semente, aí, ficou um ano sem vir, quando voltou, tem uma árvore, né, e a árvore já tem fruto também, já tá dando, então, eu acho, que essa, essa, essa conexão, é, primeiro, da questão de ter uma maturidade, da gente ter amadurecido, enquanto, não combatente, mas enquanto ser humano que pratica o sistema, que tem essa visão de falar assim, cara, pra que que eu vou do sistema? Ah, nunca dei um soco, mas eu já fiz, já curei várias pessoas com chicote, né, aí, ah, mas machucou, não, não machucou, né, então, enfim, é, e até de destravar esses preconceitos, né, porque quando, quando eu cheguei com, com, com a Nagaica 2, vou tchaca na, na mala aqui, no Rio de Janeiro, o cara falou, pô, mas o senhor pega pesado, né, tipo, o cara já olha e já fala, pô, vai fazer o que com isso? Eu falei, cara, pô, procure saber, se forma e entra no Jovem Dade Social, você vai ver, né, enfim, mas tem todo esse preconceito, ele já falou, ah, 50 tons de cinza, ah, o cara gosta de esclatar, aí ele fica assim, né, enfim, a gente, também não cabe a gente ficar, respondendo isso, porque eu já vi tanto vídeo, que, que você fala assim, cara, olha só o cara falando, pô, falando o nosso, do cara que pra gente é referência, de uma maneira, tipo assim, ó, charlatão, né, eu falo, cara, já foi lá, já, já tentou, não, já levou o soco de sistema, pro cara relaxado, né, o cara já te deu um soco de brincadeira, né, enfim, também não é só pra dar soco, essa que é a questão também, né, falar, é, a gente também dá soco, mas o que a gente gosta de fazer, mesmo, flexão, agachamento, rastejar, ter boa mobilidade, saber que pode, vai pegar uma criança no colo, e vai levantar, sem ter que, né, se comprimir todo, é, ter um bom condicionamento físico, de uma maneira geral, vai fazer uma prova, eu, por exemplo, fazer a prova de esforço, graças a Deus, pô, tá tudo bem, passou super bem, isso aqui, eu falei, é, você respirar, já melhora, mesmo que eu não estivesse tão bem, se respirou melhor, você já vai ter uma performance superior do que, né, porque o cara que eu não sabe, enfim, então, assim, essa, essa questão geral, e aí, eu posso te dizer, Nelson, assim, o sistema, ele alinhavou uma série de peças soltas que a gente tinha, né, e também é uma das características do sistema, né, é, que realmente você tem, você, sem tanto, aquele mindset, né, de, de bem estar, você fica mais equilibrado, mas também, por toda essa questão que a gente falou de religião, família, não sei o que, então o sistema, ele alinhavou, é, uma série de, de pedras soltas que estavam na, na minha vida, pelo menos, e eu tenho certeza da vida de, de todo mundo que, que pratica de verdade, né, porque o cara que tá querendo chegar lá pra, enfim, é, pra tomar uma faca da mão dos outros, pra ter a habilidade de fazer, é, é melhor ir pro, vai pro circo, fica muito bom, vai pro circo, né, porque, é, faz, vai, vai fazer mais uma pra galeria lá, a gente, a gente faz o que a gente, é, espera ter de, de resultado interior, né, essa questão aqui, a transformação interior, por isso que o interno é o outro, muita gente não entende, acha que às vezes é o trabalho, ah, o trabalho que tá lá, não, aquele momento é o momento que você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo você tá, meditando sobre uma série de coisas, você vai conseguir fazer o trabalho bem, se você tiver com uma, com a mente, tranquila, é, descarregado daquela energia, né, de tudo, por exemplo, a espada, a espada, eu acho, a espada, uma das coisas mais interessantes, assim, porque eu falo primeiro, da parte física, da espada, eu falo, olha, pega a espada, você não sabe usar, com 3, 4 minutos, você tá, acabou com o teu punho, você nunca mais vai usar o punho, tem que ter, não sabe usar, vai ser uma ferramenta, se você não sabe usar, você vai se machucar, então, então, toda essa parte do benefício, por exemplo, que a espada traz para a sua coluna, né, você equilibrar a espada, você, então, essa, 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 a condição, eu acho que é, que é fantástica, né, e a gente tem tantas ferramentas, né, aí no Red Quarter de São Paulo, vai baixar várias ali naquela parede, que eu nem sei como é que tá agora, mas deve estar cheia, né, de ferramentas interessantes. É que, é que, é, as pessoas têm um olhar, né, mas eu, outro dia eu falei uma coisa, que as pessoas ficam até incomodadas, eu acho que ele não tem nem capacidade cognitiva para entender o que a gente está fazendo, então, ele começa a tirar sarro, começa a falar, né, e assim, é como se fosse, eu às vezes falo assim, é como se fosse um macaco descrevendo como um helicóptero voa. É, exatamente. É tipo assim, cara, ele não sabe explicar, ele está falando um monte de rasneira, né, e as pessoas estão aplaudindo ele, mas ele não tem a maior ideia do que ele está falando, né, e, então, é, o riábito, né, era muito difícil, se você não tivesse um bom, um bom vocabulário motor, um bom vocabulário de prática de dieta marcial, um bom vocabulário até dentro do sistema, você, é, pegar o que ele estava fazendo imediatamente, você não ia entender mesmo, né, isso treinando, imagina quem não treina nada, né, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele, era, era melhor falar, assim, assim, porque é muito difícil admitir, eu sou um ignorante, não sei o que está se tratando ali, ou falar, aquilo é charatanismo, não existe, né, é muito mais prático, e tem mais coro, quando você fala assim, ah, aquilo não é besteira, não funciona, do que falar assim, cara, eu sou tão ignorante, não tenho a menor ideia do que ele está fazendo, tá, então, assim, é muito difícil para a gente admitir a própria ignorância, isso custa, né, custa uma maturidade, custa uma coragem, né, tem que ter coragem para admitir, olha, eu levei muito tempo para aprender a ser ignorante, é fácil se empalhar. Não, é, a verdade, a gente tem que falar assim, cara, tem três tipos de problema, eu sempre falo assim, problema é meu, problema é seu, problema é dele, né, se ele acha isso, é problema dele, né, tranquilo, se ele acha que eu, pô, também não adianta, você vai gastar muita energia naquela discussão que não tem, que não vai te trazer um fundamento, uma coisa. A gente não quer converter ninguém, né, ao sistema, assim, a mesma coisa, você falou da religião, né, para mim, né, acho que na escola, aqui no Red, no Sistema Brasil, quem está ligado ao Sistema Brasil, eu acho que percebe a importância da religião, sim, para a prática, né, eu sinto o tempo inteiro, eu tenho um trabalho aí de, que está convertendo as pessoas, não convertendo diretamente, mas falando da importância da religião, e se a pessoa me pergunta, eu falo, é ortodoxa, para mim, é a que mais ressoa, mas eu acho que é importante. É, é, não, e é isso aí, ou você tem, ou você tem esse época, e aí tem uma questão, por exemplo, que em 2016, logo que eu encontrei meu, meu, falando de religião, né, quando eu encontrei meu primo, primeira vez, 95 anos que, pô, nenhum familiar nosso se encontrava com ninguém, né, quase um século, e aí eu encontrei com ele, ele me lembrou na lágrima de São Sérgio, e lá, eu falo, 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 Constantino, é, eu não me batizei ainda, mas lá eu me, lá foi onde eu me converti, de fato, assim, quando eu, quando eu entrei naquele espaço, e, enfim, e é sempre emocionante, silêncio absoluto, placidez, o túmulo de São Sérgio, né, é, esse ano, por exemplo, eu posso ter visitado várias vezes, Moscou, foi a primeira, ano passado, foi a primeira vez que eu entrei na São Basílio, né, eu entrei na, na, porque sempre chego, tá fechado, ou tal, não sei o que, e realmente é uma visita que você tem que fazer, não adianta, não é pra você ir correndo, tem que entrar com calma, não foi um período que, que pra gente, quanto família, foi, foi difícil também, porque eu tava na Rússia, minha mãe faleceu aqui no Brasil, tudo, e eu tinha visitado, é, a, a igreja de São Basílio, e lá também, é, não tava aqui no funeral, mas no dia seguinte eu tava numa igreja ortodoxa, lá em Pusquino, que é distante, quase uma hora, né, dali do centro de Moscou, a gente, e aí eu fui acolhido, muito bem acolhido, da forma, então assim, a Ortodoxo me traz esse conforto, é, de falar assim, olha, é, esse aqui, é o cara que tem aí dentro, dessa carcaça aí, né, que às vezes quer ser super herói, às vezes quer ser super, enfim, mas tem um cara ali dentro, que eu, como se tirasse aquela casca toda, né, ali dentro é um cara, esse cara aqui é o cara que a gente tá olhando, dentro dessa, né, e tem, do lado dele tem um anjo também, né, a gente fala aí, tem um anjo, cuidado com o anjo, então assim, é, essa, essa questão pra mim, é, foi muito forte, tanto que eu, eu participo aqui, tem hora que a gente quer até, é, atuar mais, porque eu fazia, eu ia pra, pra Catedral de São Paulo, fazer quase aí, pra, pra comunidade, já, hoje eu já não consigo mais, é, ir, né, mas eu queria fazer uma, essa coisa da aliança, das pessoas que praticam o sistema, e aí também não importa se é, é, de qual escola, né, também assim, internacionalmente, né, a gente teve lá um, a delegação, é, numa escola que é a High School of Economics, em Moscou, fez um International Partners Week, aí tinham vários visitantes, vários lugares, e aí tinha um, foi um ministro, de Burkina Faso, falando dessa questão do cara de Burkina Faso, tava lá, no, no ministro, isso aqui, e tinha um cara que ficava tomando conta do, do ministro, assim, tipo, o cara tava no palco, falei, calma, tava no palco, reitor, não sei o que, orando lá, o ministro, o cara tava logo ali no lado, né, e ele tinha uma característica, ele tinha um olho caído assim, né, aí eu falei, esse olho aí caiu em combate, né, deve ter sido alguma coisa da história, alguma coisa, né, e aí, rolou o evento, não sei o que, daqui a pouco o ministro foi, aí o ministro foi embora, e aí teve um coquetel, e o cara tava lá, tipo, se tomando um skin, pra dar uma relaxada, né, e aí, veio o, um dos produtores, falou, o professor Fábio faz vodka lá, ele é lá do Brasil, não sei o que, ele faz vodka lá, não sei o que, aí eu falei assim, pois é, lá no Brasil tem várias coisas aí, que eu contei, rapidamente a gente chegou no sistema, né, e aí o cara falou assim, é, é, aí eu falei, pô, o cara, eu falei, você já treinou o sistema? Uhum, uhum, agora eu falei assim, tá bom, já, não quero nem mais saber do olho, como é que caiu, né, o que que foi que aconteceu, mas assim, o cara tava tomando vodka direto, e era assim, pô, o cara, boa estatura, não sei o que, mas já, mais velho que eu, não sei o que, o cara inteiro, né, e, o, o, o curioso, era tipo assim, como, como o cara tinha, a autoconfiança, tinha presença, a questão que a gente fala da presença, né, o cara chegava, o cara chegava, tinha, o cara tava totalmente destrutado, eu falei, acho que esse cara aí, e ele confirmou, ele falou, não, treinei sistema, fiz sistema já, não sei o que, então assim, foi bastante interessante, eu acho que essa, essa condição assim, que a gente tem, das alianças, das escolas, né, é, é um ponto forte, principalmente internacionalmente, e você consegue fazer, esses intercâmbios, e receber, e é sempre, é, rico, né, fazer isso, mas, a gente tá mandando uma mensagem aí, que eu não tô lendo aqui, peraí que eu falo, é, há quem viver, há quem, ao viver com medo, procura constantemente, assustar as pessoas ao seu redor, para se tranquilizar, no entanto, o rosto sincero e cheio de empatia, é o verdadeiro rosto da força, uma passagem do Mihail, que eu anotei, diz muito sobre isso, do Mihail Viato, sim, é, porque, é, a gente acabou não falando, uma coisa que é importante, a gente tá avançando aqui na hora, eu vou ter que sair também, Nelson, mas eu queria falar, essa passagem, né, depois de 2016, quando eu fui, e aí veio a Copa, né, e num determinado momento, é, um, um cara que era produtor da Rede Globo, falou, Fábio, pô, você aí, já me conheço, o cara que é o, sabe, tudo da Rússia, né, a gente tá fazendo aí, uma série de, de reportagens, pro esporte espetacular, em que a gente conta alguma coisa, de comida, de religião, de transporte, alguma curiosidade, tem que ter coisas exóticas, coisas diferentes, tudo, aí eu falei assim, cara, você tem que ir lá na escola, né, no Red Quartel de Moscou, procurar o Mihail, que é, vai ser uma experiência interessante, e aí mandaram o Kiko Menezes, né, e o Kiko Menezes, a matéria ficou excelente, é ótima, né, que ele construiu todo um discurso, né, e aí foi, foi ótimo, porque assim, primeiro, essa coisa da confiança, eu falei assim, não, eu consigo botar vocês lá dentro, eu faço todo o contato, você aqui, eu falo com o Danilo, o Danilo, já deu todo esse, esse, esse feedback, eu expliquei, olha, é TV Globo, é a maior televisão, em termos de audiência do Brasil, é, isso vai impactar fortemente, né, é, vai ser replicado demais, né, vale a pena fazer, e aí eles foram lá e gravaram, fizeram a gravação, e, enfim, o Kiko Menezes, até hoje, até na gente, eu falo, nossa, ele sumiu, o que aconteceu, né, e, e foi muito interessante, e o professor, infelizmente, partiu, né, porque ele fala, espero que o professor permaneça, por muito, infelizmente, partiu, mas, ele deixou o legado dele, e a gente tem essa obrigação, né, cada um que, que pratica, que pratica sistema, que teve o mínimo contato, o que foi, eu, por exemplo, eu fui na sala dele, tive contato com as coisas dele, mas não encontrei, o reáculo de, assim, pra dar uma, queria dar um abraço, né, e, mas, realmente, na, fora a questão da viagem, do Japão, na outra vez, já não, falou, olha, não, não, não tá tão acessível assim, embora tem os seminários, e aí, aquela coisa, é, na minha própria, é, agenda, também, não, não coube, e, depois eu lamentei muito, né, porque, poderia ter tido essa, é, de ter tido uma conversa, né, muito honesta, muito franca, como a gente tá tendo aqui, né, não, mas, de outra forma, ver, você não teve com ele pessoalmente, teve tudo ao redor, mas, ainda assim, traz o legado dele, você não cita. Sim, 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 com certeza, e o, e o Danil, é, que, vai, vai ainda, desenvolveu muito, né, isso é o que eu acho bonito, né, quando você olha, você fala assim, olha só, onde, onde a gente vai chegar ainda, né, ele é muito jovem, ele bebeu daquilo muito cedo, e, e, assim, já é muito maduro nesse sentido de, de, de domínio, né, de, assim, e, realmente, hoje, eu acho, assim, que ele tem, é um fardo, maravilhoso, mas, assim, é uma responsabilidade gigante, né, de como direcionar a escola, de como conduzir a escola, do modelo, tudo que a gente fala, quando a gente fala de replicar, como isso, é, ao qual falamos da reportagem, né, como, como replicar, como manter o modelo, o que que dá certo, o que dá errado, como é que financia, porque a própria pandemia trouxe a questão das aulas mobile, dos, é, isso ajudou, isso atrapalhou? Eu acho que ajudou, de certa forma, porque nem todo mundo tem dinheiro para ir lá numa, numa oficina, e aí você passa a participar mais, aí tem essa coisa de espalhar também, que pessoas de todo mundo conseguem participar de um seminário. Sim, sim, então, essa, essa, mas tem um ganho. Sim, sim, é, porque é do limão, é limonada, né, se a gente dar o limão, tem mais limonada, então a gente, essa, essa questão, né, então, acho que é bastante, agora está num momento, assim, de uma transição, né, dessa, dessa condição, de como, é, e aí eu, quando a gente se falou, eu falei, olha, conta com a gente aqui, primeiro, no Brasil, né, é, o que a gente puder fazer, o que você quiser planejar em termos de ações com a gente aqui, em termos de, olha, precisa de, de help em TI, alguma coisa, eu não sei, a gente, a gente ofereceu o que, o que tinha, né, falei, a gente, é, colabora e, e faz essas, essas condições, né, a gente cria essas condições, porque tudo parte do, da intenção, né, se você tem uma boa intenção, a coisa vai, vai andar, assim, eu tenho, hoje eu vivo muito isso, que eu falo assim, cara, quer fazer, quer, ah, sonhar, não adianta ser romântico, porque se for romântico também só, é, não, pode não concretizar, né, tem que ter um lado pragmático, tudo, mas, se não tiver, essa disciplina, é, essa, né, essa intenção, essa condição de, né, de se entregar também, a coisa não vai, então, é a mensagem que eu acho que, que a gente deixa por aqui, legal, comeram de verdade, e, e, e tinha, lá tem uma, uma praça, tem quatro cavalos, assim, com o cara segurando o cavalo, e aí, isso foi, olha como é que o sistema tá, em tudo, né, eu falei, que cada, cada um o cavalo tá num comportamento, e o cara que tá segurando o cavalo, tá num comportamento, aí eu falei assim, virei pra, pra professora que tava comigo, falei assim, olha como, o cavalo que tá mais, vamos dizer, contido, é com o cara que tá com mais estrutura segurando ele, o cara tá estruturado, o outro cara tá torto, o cavalo tá todo, ah, no, são quatro imagens de cavalo, né, numa praça, perto da, Avenida Anésica ali, que é bem, é, você vai ver, é, depois a gente pode até pesquisar aí, na internet as imagens, ver se tem alguma coisa do, vamos lá, eu sempre faço isso, né, você já falou a mensagem, que eu ia perguntar, qual a mensagem que você dá pro pessoal que tá praticando, tem muita coisa pela frente ainda, vamos ajudar uns aos outros, é, se quiser treinar aí no Rio, você pode dar o contato pra gente, fala aqui pra gente, ou Niterói, caso é Niterói, é, Niterói tá, tá na Kizami Team, né, no Rio também, tá no Rio também, porque, Carlinhos que tá aqui, meu irmão, é, manter o grupo, é, em Laranjeiras, né, então a gente tem, em Caraí, tem Laranjeiras, os horários tem que, ver lá exatamente cada um, mas, as aulas do carro, são de manhã, terças e quintas, né, e, na, na academia NIC, em Laranjeiras, é, e, e as aulas de sistema, aqui, em Caraí, Niterói, é no Kizami Team, que é uma academia, que tem uma infraestrutura muito boa, segundas e quartas, né, no horário de oito da manhã, e no final de semana, no sábado, tem um treino também adicional, na parte da manhã, inclusive que, é, porque a gente mantém pro grupo infantil, durante um tempo, né, depois as crianças cresceram, aí já fugiu do controle, agora a Renan tá com o filho, treinando, né, com o Pedro e o Francisco, que tão enormes, assim, é, tão enorme, maior que a gente, aí, pô, é complicado, tá, porque daqui a um tempo, eles vão dar muito trabalho, é, já tão grande, mas, assim, a gente teve essa, né, a gente mantém aqui, ainda essa, em dois pontos no Rio, né, então, assim, ainda tem uma presença boa. Legal. Fabio, eu vou te agradecer, era um papo rápido, acabou, a conversa tava tão boa, que a gente foi indo, 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 depois deixando, eu tô, eu gosto, você vai contando, tal, eu achei legal, não interrompi nenhum momento, pra você poder contar a história do jeito que você se sente confortável, como eu falei, é uma conversa, e fico muito feliz, espero que a gente possa ter, se ver em breve, né, e vamos falando. Gratidão total. a gente está, também, que tá aí carregando aí, ó, essa, tarefa aí, de trazer um sistema de boa qualidade, pra todo lugar que a gente passa, né, agradeço o apoio de vocês, por tudo que a gente tá fazendo aqui, e espero ver vocês de breve. Isso aí, tô, tô querendo ir a São Paulo o mais rápido possível, é verdade, né, porque tem tanta coisa pra gente rever em São Paulo, matar saudade. Tchau, 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 tchau,